Seja bem-vindo ao canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva para ficar sempre bem informado. O Big Brother Brasil começou nesta segunda-feira, 17, e assim, os fãs do reality global puderam conhecer a nova decoração da casa mais vigiada do Brasil, bem como os participantes da nova edição do programa, agora comandado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Entre o elenco, está a atriz e cantora Maria, de 21 anos. Mas quem é ela? Maria, na verdade, se chama Vitória Nascimento Câmara. Ela nasceu em Nascidade Alta, comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. Desde os três anos, Maria sonhava em ser artista. Com sete, começou a fazer teatro, e aos doze, descobriu, através dos amigos que cantava. Aos dezessete, conheceu o sucesso ao ser convidada para gravar uma música no projeto de rap Poesia Acústica 2. O vídeo da canção Sobre Nós, explodiu, e já bateu a marca de 546 milhões de visualizações. Foi um tiro no escuro que ninguém esperava. É um número absurdo, chega a assustar. Da noite para o dia, fiquei conhecida no país inteiro. Nessa mesma época, a trajetória no teatro começou a dar frutos e ganhou um papel de destaque na novela. Amor de mãe, a jovem extravagante Verena. Casada com o vilão Álvaro, Irandir Santos. Começar em uma novela das nove não é fácil. Eu não tinha experiência com audiovisual, a não ser em clipe. Foi um presente. Eu amadureci muito como atriz e pessoa. Aprendi todos os dias observando aqueles atores. Conta.